Fala galerinha do Nariguili Club, tudo bem com vocês? Tiago vai ir para mais uma review, acompanhado hoje do nosso querido colaborador Rafael Ferrari. Vai trazer hoje para vocês uma novidade do mercado. Mercado Arguilheiro. Opa, caiu um pedaço ali. Carvão Balihai de coco. Vou fazer aqui mais para frente. Balihai. A gente comprou lá com o seu Nassib, 36 unidades. É um carvãozinho flat. Ele está bem prensado. Achei ele um... Não é tão pó. Uns grãozinhos da fibra de coco carbonizada estão bem grande, bem prensadinho. E estamos aqui fumando. Faz uns 10, 15 minutos mais ou menos. Estamos fumando uma Tangiers, só na de soda. Setup do Rafa e Silver Sharif, Prato Lotus, Mangueira Thunder Mid, Moon Cover e BR Made. Então, questão de ter muito acendimento. Demorou uns 10 minutinhos para acender, foi rápido até. Padrão, acho que a maioria dos carvões está acendendo nessa média. Que demora. Canara. 10 minutinhos mais ou menos. A gente está fumando com 3. Ali. Dá para ver no vídeo? Acho que dá, né? Acho que dá. Questão de calor, cara. Ele tem. Está fumando legal. Está fornecendo calor suficiente. Tangiers que precisa de bastante calor aí. Não sei te dizer a respeito de duração da sessão, mas depois eu deixo no comentário. Quanto tempo durou a sessão aí dele. Diz-se a Solange de Endurente que está durando bastante, né? Eu vou comparar com o Canara. Assim que estiver finalizado, a gente vai ter o tempo certinho. Quer dar alguma dica aí do que você achou do carvão? Eu, sinceramente, achei ele bem pressado, como você falou. Não está tão granulado. Não encontramos corpos estranhos no carvão. Ainda. Ainda. Fabricado na Hedonésia. Distribuído e importado por... Não disse, mas aqui tem a CNPJ. Creio que seja pela Algarit, se não está errado. Não sei. Também não sei. Mas a princípio é de algum lugar desse São Paulo, porque está com o telefone de São Paulo aqui. O peso dessa caixinha parece ser pequeno, mas tem 320 gramas. É um carvão bem pressado. O que você achou, cara? Bom, né? Cara, comparável aí me lembrou muito o Coconara, o original mesmo, fabricado também na Indonésia, né? O Coconara. Não terceirizado, que vem para cá, que está um lixo. Aquele meio bosta. Meio trash. Mas é isso aí, né? Não tem muito o que falar do carvão. Questão de duração, 10 minutos para acender e tempo da sessão... A gente vai falar depois. Acredito que vai durar em torno de uma hora aí, mais ou menos. Uma hora e vinte, provavelmente. Uma hora e meia, por aí. Deixa nos comentários daí para... Faz pouca cinza. Finalizar. Faz bem pouca cinza. A princípio. E é isso, né? Então, se inscrevam no canal do YouTube, curtam o vídeo, comentem e compartilhem. Beleza, galerinha? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Até. Mas vamos ficar quietos. Agora vamos gravar review. Vai. Fala. Fala aí, galerinha do Narguiliclub. Fala aí, galerinha do Narguiliclub.